Novidades na família real britânica. É, Amadeu, a princesa Kate, esposa do príncipe William, futuro rei da Inglaterra, voltou hoje ao, eu não diria batente, ela voltou hoje ao trabalho. A princesa que no começo de setembro anunciou, ela foi diagnosticada com câncer e no começo de setembro a princesa anunciou, lançou aquele vídeo bacana, bonito, comovente, anunciou que tinha encerrado as sessões de quimioterapia e que ia aos poucos, que ia lentamente voltar à agenda de compromissos. E hoje foi o primeiro. A princesa Kate participou de uma reunião no palácio, no palácio Castelo, no Castelo de Windsor, sobre uma instituição que é voltada para a primeira infância. Então hoje foi um dia importante, né, para a família real, principalmente para ela, porque essa batalha que ela disse que vai continuar, que não é fácil, que ainda tem muitos desafios, mas é um grande passo voltar ao trabalho, voltar a cumprir as agendas, aos compromissos oficiais, Amadeu. Fazeres da realeza, né, Socorro? Obrigado, Socorro, até amanhã.